Bloodless é um jogo indie brasileiro de ação e aventura desenvolvido pela Pointing Chip e distribuído pela 3D Helms. O jogo é focado em exploração e um combate rápido que se utiliza principalmente de parries e dashes. Durante o game a gente controla Tomoe, uma Ronin que jurou nunca mais matar alguém. Logo, a gameplay rola internamente na gente desarmando os inimigos e a inspiração de Sekiro fica bem óbvia nesse ponto. O combate tem basicamente dois estilos, parry dos ataques e os ataques de Ki da Tomoe. Na parte de parry, o jogo basicamente funciona como Sekiro. O sistema de parry é simples, pois ataques brancos podem levar parry e ataques vermelhos não podem levar parries. Simples assim. Depois de você acertar o parry em uma certa quantidade de ataques, depende do inimigo e como ele funciona, o inimigo é derrotado. Já os ataques de Ki funcionam como um ataque normal, onde você acerta até uma barra diminuir. Quando ela chegar a zero, você dá um dash no inimigo e isso conta como se tivesse derrotado ele. Existem upgrades que melhoram esses tipos de gameplays, como o upgrade que faz com que a Tomoe dê muito dano se o inimigo estiver prestes a dar um ataque vermelho e ela dê um ataque de Ki nele. Enquanto eu acho que os dois estilos de jogos são muito interessantes, eu sinto como se eles não se encaixassem juntos. Principalmente porque o parry não diminui a barra de vida dos inimigos e eu acho que era assim que funcionava em Sekiro. Enquanto eu não ache que o jogo teria que pegar absolutamente tudo de sua inspiração, acho que existia um motivo para Sekiro funcionar da maneira que funcionava. E isso fica evidente quando os inimigos precisam que você acerte uma série de parrys para finalizá-los. Mas se você estiver lutando contra mais de um inimigo, isso fica muito caótico e pode fazer com que você erre o segundo parry fazendo você ter que esperar o ataque novamente para reiniciar a sequencia de parry. A menos que você siga tentando usar os ataques de Ki. Então acaba sendo uma situação de escolher um ou outro para finalizar o inimigo. Nunca uma mistura dos dois. Eu acho que seria interessante e deixaria o jogo mais dinâmico, principalmente em combates com múltiplos inimigos, que acontece com uma certa frequência. O jogo até tem sistemas que ajudam nessas questões, como as poções que você pode fazer com ingredientes que acha durante a exploração, que variam de buffs na estamina, que valoriza a gameplay de parry, até recarregar o ataque especial, que valoriza a gameplay de Ki. Enquanto esse ponto é algo que eu consigo relevar, levando em conta que somente em momentos específicos senti a falta da mistura de estilo de jogo, o que mais me incomodou foi a falta de precisão que o jogo me dá para lidar com as situações. Vou explicar. Como vocês já notaram, já que o game é baseado em parry, ou seja, clicar um botão na hora certa, o jogo precisa ser extremamente preciso, seja visualmente, mecanicamente ou sonoramente, para que não tenha problemas de entendimento do que fazer e causar problemas maiores. O problema foi com a posição da câmera e como eu não podia cancelar a animação de certas ações. A posição da câmera é um problema extremamente específico, pois afeta somente alguns ataques, como o ataque de um inimigo tirando a arma do chão, que eu interpretei como não sendo perigoso, pois tecnicamente a arma estaria acima do inimigo, sendo que ainda é considerado um golpe e atinge toda a área do movimento. Enquanto isso é algo que eu poderia ser óbvio para alguns, eu achei que não seria o caso para esse tipo de game. O outro ponto de cancelar a animação afeta mais quando você quer misturar estratégias. Quando você dá um ataque de ki e dá um dash logo depois, a animação do ataque de ki precisa terminar para que o dash seja computado e aconteça. Isso acaba gerando uma falta de responsividade, principalmente em partes que existem mais de dois inimigos e nem precisava fazer com que o ataque de ki fosse totalmente cancelável, mas somente os frames finais já ajudariam nisso. O game também conta com um sistema de talismãs, tipo os do Hollow Knight. Eles são upgrades que te ajudam no game em outros aspectos, como a velocidade que você usa o item de cura. Eles também são encontrados pela exploração, principalmente pelas side quests, que são simples, mais divertidas de se fazer, além de te ajudarem a melhorar a tomoe. Enquanto a gameplay é legal, mesmo tendo seus pontos negativos, existem partes desse jogo que eu considero maravilhosos. A arte do jogo se utiliza de pixel art que remete ao NES e ao Game Point, onde os personagens costumam ter uma cor bem definida. E o cenário é extremamente bem detalhado, com destaque para como eles utilizam Dethering, essa técnica de deixar pixels individuais mais distantes para gerar a ideia de sombra e iluminação em tempo real. Outro grande destaque vai para a trilha sonora, que é extremamente bem feita e combina muito com o fato do jogo ser no Japão antigo e não apela para o chiptune, só porque a arte é em pixel art. Mas no final das contas, mesmo depois de eu falar o que falei do jogo, o jogo é bom? Sim! O jogo é maravilhoso e muito bem feito. Você vê o amor dos desenvolvedores em cada pedaço do mapa, em cada linha de diálogo e em cada combate, já que todos parecem ser pré-definidos. Os pontos que comentei só entram na questão de dificuldade do game, que pode ser frustrante às vezes. E por causa de como o jogo como um todo ser muito bom, esses pequenos pontos acabam saltando ao olhar. Mas no geral, eu recomendo esse jogo, principalmente se você for paciente e gostar de um desafio diferente de somente bater e matar inimigos. O acesso ao jogo foi concedido pela própria Point and Ship, e agradeço pelo aqui do jogo. E aí 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 E aí